Olá, galerinha conectada! Tudo bem? Eu sou a Vivi Azevedo e está começando o programa Connect Hits! Êêê! Se liga no que vamos ter hoje! No quadro Curiosidades, vamos descobrir como surgiu a festa junina. E aproveitando esse tema, vamos também para o nosso quadro Cozinhando com Vivi. E para finalizar, uma mensagem muito importante do nosso quadro Defenda-se! Então já sabe, né? Chega de vovlar e bora começar! Solta aí, produção! Olá, galerinha conectada! Tudo bem, vocês? Em junho, começa um período de festas por todo o país. Tem que ter fogueiras, doces típicos, brincadeiras, divertidas e... Quadrilha! Afinal, não há festa junina sem quadrilha, né? Mas você sabe como começou essa festa tão tradicional? Se liga no nosso quadro Curiosidades! Olha, cobra! É mentira, sou! Fala aí, Curiosinho! O mês de junho chegou e com ele a festa junina. E não dá pra negar que é uma das festas mais queridas do Brasil. Isso porque todo mundo adora ir aos eventos caracterizados, comer aquelas comidinhas típicas, dançar quadrilha... Mas você sabe como surgiu essa tradição? Então, pegue seu par e olhe a chuva! Estudiosos afirmam que a festa junina chegou ao Brasil por volta do século XVII e tem suas origens na cultura europeia. Foi trazida pelo Brasil pelos colonizadores portugueses. Porém, com o tempo sofreu várias adaptações em nosso território, onde foram incorporadas tradições brasileiras. Você sabia que a festa junina é a segunda mais importante festa popular da cultura brasileira? Ficando somente atrás do carnaval. Entre os itens juninos estão dois que são vistos como principais. A dança, mais conhecida pelo nome de quadrilha, e a vestimenta típica. Antigamente, por serem festas promovidas pelas cortes, as mulheres tinham que usar vestidos com volumes e rodados. Daí, a origem dos vestidos de quadrilha, que em nosso país acabaram sendo feitos com tecidos mais coloridos e alegres, principalmente com chita. As quadrilhas possuem bastante valorização na região nordeste do país, como em Campina Grande, na Paraíba, onde é realizado um dos maiores concursos dessa modalidade. Ainda sobre a dança, é possível notar que alguns dos nomes de seus famosos passos possuem origem francesa, como o anahier. Estes são utilizados em virtude da origem da dança, já que ela é herdada das festas francesas. Que chique, hein? Ah, mas eu tenho que falar das comidinhas! Um espetáculo à parte é o cardápio dessa festa tão tradicional. O milho é a base de tudo. E você sabe por quê? Porque é nesse mês que ocorre a colheita dele. E para aproveitar, eles foram inseridos como parte principal dos pratos típicos, como a pamonha, canjica, bolo de milho, pipoca e o cardápio é de dar água na boca. A música também é uma característica muito marcante. As canções de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, são as mais tocadas nas festas de Minas Brasileiras. Por representar toda a alegria que essa festa representa. Então já sabe, prepara o seu vestido rodado, a blusa xadrez, chama a galerinha e bora aproveitar as festividades. Comer muita coisa gostosa e celebrar a vida. Ah, Navan! Ah, Nariei! Olha a cobra! Legal, né galerinha? Eu amo comer isso tudo que o Curiosinho falou. E nesse tema, tem uma receitinha bem fácil para ensinar vocês no próximo bloco. Não percam! Descobre aí o que é o que é. O que é o que é? Tem salgada, tem doce e não é direita. A torta! Lindos e lindas, como eu prometi, vou ensinar a fazer uma receitinha com um tema junino muito fácil. Vou ensinar a fazer um bolo diferente toda festa junina tem que ter. O bolo de pipoquinha! Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar. Amo! E é super fácil. Chama toda a turma e vem aprender no quadro... Cozinhando com Vivi! Para fazer o bolo de pipoca, você vai precisar de... Uma quantidade de pipoca pronta, com mais ou menos uma xícara de chá de milho. Uma barra de chocolate de 150 gramas a gosto. Uma forma de bolo. Plástico filme ou papel laminado. Para recheio, pode usar machimelo, paçoca, granulados. Depois da pipoca pronta, coloque numa travessa e misture o pedaço do machimelo cortado e reserve. Derrete o chocolate no micro-ondas ou no banho-maria e misture ele e a pipoca. Misture bem para que o chocolate derretido pegue em todas as pipocas. Após isso, forre a forma de bolo com plástico filme ou laminado e despeje a pipoca. Vai ajeitando com a colher para acomodar bem as pipocas na forma. Feito isso, leve à geladeira por uns 25 minutos para o chocolate endurecer. Desenforme e retire o laminado com calma e decore a gosto. Após isso, enfeite o seu bolo de pipoca e é só aproveitar ele na festa. Ficou tão fofinho! Vamos dar de apertar! Não, não é de apertar não. Comer todinho! E o melhor, todo mundo gosta de pipoca. Então, usem a criatividade e aproveitem! Anarie! E por hoje é só! Espero que vocês tenham gostado do programa e tenham se divertido comigo! Ah, então não se esqueça! Todo domingo tem programa inédito do nosso Connect Kids aqui na Tênis da Terceira Via TV. Assista também pelas nossas redes sociais e compartilhem! Beijo da Vivi e tchau! Até o próximo domingo! Até o próximo domingo! Tchau!